O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, bloqueia os benefícios considerados irregulares pela Controladoria-Geral da União, a CGU. Além disso, o INCRA anunciou ainda que vai firmar acordos com outros órgãos públicos, como o INSS, para aprimorar o acesso aos bancos de dados e identificar possíveis fraudes. A Auditoria da Controladoria-Geral da União, a CGU, verificou os processos de concessão de terras da Reforma Agrária pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cruzando informações fornecidas pelo Instituto com outros bancos de dados governamentais. A CGU identificou cerca de 76 mil inconsistências num universo de um milhão de famílias assentadas. O número representa menos de 5% do total de 2 milhões de CPFs cadastrados pelo Instituto, já que para cada família são analisados o CPF do marido e da mulher. E segundo o INCRA, os cadastros com inconsistência serão bloqueados. Isso significa que essas famílias ficarão impedidas de receber benefícios da Reforma Agrária até que a situação seja regularizada. Caso a regularização não seja possível, as terras retornam para o INCRA para serem distribuídas a outras famílias. Além disso, serão firmados acordos com órgãos públicos, como o INSS, para aperfeiçoar o acesso aos bancos de dados e evitar possíveis fraudes.